Bom dia, crianças! Hoje a tia resolveu contar uma história para vocês. Está vendo tia vestido de princesa aqui? É porque nós vamos contar a história de uma princesa chamada Cindéola. Tia trouxe até um livrinho. Esse livrinho aqui é de tia, quando eu tinha sete anos. Foi meu pai que me deu a minha primeira coleção e até hoje eu tenho. Eu aprendi a ler com sete aninhos e aí meu pai me deu essa coleção. E até hoje eu tenho essa coleção guardada comigo. Cinderela. Então vamos começar. Há muitos anos vivia um homem chamado Joaquim, que tinha uma filha muito alegre e bonita. Sua mãe estava muito doente e foram inúteis o carinho de sua filha e os esforços dos médicos para salvá-la. Ela morreu, deixando sozinhos o marido e sua querida filha, que se chamava Joia. Joaquim, que saía todas as manhãs bem cedo para o trabalho, estava muito preocupado por ter de deixar a sua filha sozinha durante o dia inteiro. Pensou então em casar novamente. Assim, Joia teria uma outra mãe. Mas era importante, porém, que ela concordasse. Joia não tinha nada a opor, porque desejava ver seu pai novamente feliz. Joaquim, então, propôs casamento a uma senhora viúva com duas filhas, que ele conhecia há muito tempo. E o matrimônio foi se alegrado sem pompa, indo à viúva e suas duas filhas morar no sítio de Joaquim, em uma bela casa junto à qual corria um riacho cheio de peixes e, próximo a ela, um moinho de vento erguia-se majestoso. Os primeiros tempos foram muito felizes, mesmo porque a nova mãe de Joia mostrava-se muito carinhosa e preparava muitos doces e pudins que as meninas comiam com avidez. Também, o pai estava muito satisfeito por ter a seu lado uma mulher que o compreendia. Aqui, a casinha dela, né? A casinha do pai dela, no sítio. Mas, infelizmente, tudo isso acabou muito cedo. As novas irmãs de Joia começaram a causar-lhe despeito e a mãe já não fazia mais aqueles doces gostosos. Enquanto Joia cuidava da casa, as duas irmãs passavam um dia sentadas no jardim, costurando seus lindos vestidos para exibirem festas. A escolha de Joaquim já parecia não ter sido muito acertada. Joia limpava a casa, lavava toda a roupa, arrumava as camas e ainda dava comida aos animais. Seria possível que existissem no mundo pessoas tão pouco prestativas? Sim, existiam também pessoas mares, a tal ponto que resolveram mudar o nome de Joia, chamando-a de Cinderela. Por causa dos seus vestidos sujos, esfarrapados e cinzentos. O pai tentaram fazer com que a paz vim nasce de novo na família, mas nada havia conseguido, porque sua mulher havia declarado que não desejava fazer o papel de mãe de joia e que havia casado com ele somente para proporcionar maior conforto às suas duas filhas. É fácil imaginar a tristeza de Joaquim quando tomou conhecimento disso, mas agora não havia mais remédio. Por causa deste desgosto, ficou doente e pouco depois, Joaquim faleceu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.